É para a água ou gralha? Ele é de surfista palhaço Dá para a água, palhaço Corta essa peruca aí Reserva Esse moleque prego não consegue pegar uma onda decente Ganhou o dia Ganhou o dia Não vale mais ponto não, bundão Vai pegar uma da lá fora, rapaz Não vale mais ponto não, bundão Não vale mais ponto não, bundão Vai pegar uma da lá fora, rapaz Agora sim, abriga uma da lá fora Agora sim, abriga uma da lá fora E agora sim, abriga uma da lá fora Vão o dia A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.